Olá pessoal, boa tarde! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Ascolan. Eu sou a Dunia e estou trazendo para vocês hoje novidades de kits de inverno. Afinal de contas, deu uma esfriadinha aqui em São Paulo. E a gente sabe que a roupa que a mãe comprou no inverno passado, hoje, já não serve mais. Essas crianças aí em casa só comendo, paradinhas aí, e não acontece nada, não se exercita. Então as crianças, ó, parece que tomaram fermento. Eu tenho certeza que você tem filho em casa também, sabe? Que as roupas estão todas perdidas. Então eu trago a solução para vocês. A gente tem vários kits aí de inverno para vocês renovarem os estoques e oferecerem para os clientes de vocês, tá? Lembrando, a dica de hoje é quem não é visto não é lembrado, tá? Mês de janeiro a gente sabe que já o pessoal com costume de viajar, tirar uns dias off, então acaba diminuindo um pouco o movimento. Mas se esforce, poste bastante aí nas suas redes sociais, no status de WhatsApp, se você está em grupo de Facebook também, porque isso faz a lembrança do cliente de que ele precisa comprar roupas e que ele pode procurar você, tá? Então faça isso que eu tenho certeza que vai movimentar suas vendas. E por aqui a gente não para de movimentar nunca. Tô trazendo então para vocês. Hoje eu nem contei porque tem muita coisa linda de peças de inverno, tá? Vou começar aqui mostrando, ó, a gente tem opções de leggings, tá? Aqui numeração P ao G por R$10,70. A gente trouxe aqui para vocês combinarem com a novidade de hoje, que são as blusinhas de manga longa Elian Conquille, tá? São R$11,12 peças aí para vocês. Numeração PMG. E combinando com as leggings que saem R$10,70, ó, Tudo a mesma marca, então você consegue conciliar aí os tamanhos e os modelos, porque são formas parecidas, tá? E o preço, gente, de um conjunto de inverno aí para você vai sair por R$21,70. É muito barato, tá? Então, ó, para vocês verem a qualidade das blusinhas, tá? Olha isso, gente. Quem pensa que é possível começar a revender com menos de R$250,00? Menos não, deu exatamente R$260,40, tá? Mas olha só, isso aqui já faz você começar o seu negócio. Então, às vezes as pessoas acham que precisa de rios de dinheiro para começar a revender, e aqui na escola não. Inclusive, você pode comprar, se você quiser comprar um único kit, é possível, tá? É possível também você comprar com o seu CPF, não é necessário o seu CNPJ. Então, se você está começando, não quer abrir ainda um CNPJ, pode comprar com o CPF sem problema nenhum, tá? Esses são os primeiros aí de hoje para vocês já começarem a babar nas ofertas. Olha só essa daqui, então. Camisetas masculinas de manga longa Milon Conquille por R$13,70. São 15 peças aí para vocês. Das marcas mais queridinhas do mercado, aqui na Ascona você encontra. E nos kits de ótima qualidade aí para você revender muito, tá? Então, está aqui R$13,70. Kit de 15 peças para vocês. Então, aí, tá? A gente tem, ó, uma opçãozinha de verão para quem quer repor leggingzinhas e fazer conjunto com as blusas que estão aí na loja. Você pode também comprar. Pega aí um kit para a gente de blusinha manga curta, tem? Verão. Olha só que bacana a cor dessas leggings. Lembrando assim, que quando a gente coloca aqui legging cotton de verão, elas têm opções entre capres e leggings compridinhas, tá? Então, fique de olhar esse detalhe, ó, porque elas têm opções diferentes, tá? Olha só, esse daqui é um 8 e esse é um 6, mas elas são estilo uma capra e outra legging, tá? Então, ó, tem kit de blusinha aqui por R$14,20. Já dá para combinar também, ó. Olha só. Outra opção de blusinha por R$13,30. E essas calças estão em cores aí que vai com tudo, tá? Para as meninas aí, cores básicas de menina. É como um preto básico no guarda-roupa. Para a menina, roxo, rosa, tem que ter sempre. Então, por R$10,50, tá? Continuando aqui, ó, camisetas manga longa, menino numeração 1, 2 e 3. A gente traz aqui nesse kit por R$13,90. Minha primeira sugestão de combinação aqui, ó, calças de moletom com punho por R$16,20. 10 peças malve, tá? A gente tem a segunda opção aí de calça de moletom com punho R$13,00, tá? Sempre que a gente deixa alguma dessas sugestões, a gente mostra para vocês, mas são kits que a gente já gravou, então por isso que a gente não está abrindo novamente, tá? Então, R$13,90 a cada peça do kit aqui para vocês. Um kit com 12 peças, tá? R$166,80, você leva esse kit aí completo. Malve Kids e WRK. Tem opções de camisetas de polo e também camisetas com gola redonda, golinha V, não sei se tem. Tem base que tem e estampadinhas também, tá? Então, está aqui R$13,90, 12 peças, certo? Próximos kits aí, a gente tem opções de kits de conjunto, tá? Olha aqui, o pessoal agora sempre está sinalizando para vocês. Então, peças que são mais arrumadinhas, uma modinha mais bacana aí para vocês, por R$30,60. Numeração P, M e G da Dila, tá? Olha que fofura de conjuntos, gente. Um conjunto desse aqui, você vende sem esforço nenhum. Porque olha que blusa linda de plush, a calça também com toque super gostoso. Ela é bem quentinha, então aí já programa para você ter essas opções e oferecer, porque a criançada quando nasce, nunca vi recém-nascido pelado, gente. Tem que comprar roupa e roupa que esquente, porque a criança que está nessa idade é mais frágil, a gente realmente tem que proteger com roupas confortáveis e roupas que protejam contra o frio, aquela freagenzinha. Olha que lindo esse de body, gente. Olha que fofo. Lindo demais, tá? Então, perguntando aí se a gente tem kits de adulto, estamos sim, tá? Pode consultar com a vendedora ou no nosso site ou até mesmo nas lojas físicas, porque a gente tem opções, certo? Olha que fofo, gente. Estou apaixonada por esse aqui. Meu Deus, se Deus me deixasse, eu só teria menina, mas a gente precisa variar, né? Porque roupa de menina é uma coisa diferente, a gente não tem nem o que dizer. Tudo fofo. Os meninos para tomar conta das meninas. Tipo isso. Dá aí para mim, para eu mostrar para o pessoal. Então, quem já ficou babando, gente, não fica babando não, porque se você demorar muito, pensar demais, depois você não encontra, tá? Dila por R$30,60, só aqui na Fona. E olha só, meninos também a gente tem opção, tá? Aqui estamos então com R$33,70, o valor do conjunto. Também peças mais arrumadinhas aí para você, do P ao G, Dila, com 12 pecinhas. Olha isso. Se nas meninas estava fofo, nos meninos então, até a orelhinha tem no capuz. Olha isso, gente. Quem aguenta? Um mini ser humaninho com a blusinha flanelada, a calça também flaneladinha, tá? Zíper e capuz, que é ótimo quando esfria. Olha esse outro aqui. Que fofo, gente. Esse aqui tem punho na calça também, tá? Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Vocês me ajudam, porque hoje não está difícil de aguentar essas roupas lindas, maravilhosas. Olha aqui. Até o bolsinho falso aqui tem, porque, né, uma criança aqui de 9, 10 meses, 11 meses aí, usando o bolso aí, não tem nem nada para guardar. Olha que lindo. Olha isso. Olha, está chegando o kit de última hora aí também. Abre aí para a gente. Olha só. Então, fofo demais com essa polo linda, tá? É de moletinho a polo também, então é quentinha. E está saindo, então, 33,70. Kitzinho de 12 peças aí para vocês, do P.A.G. Menino, tá? Essas peças já estão subindo para o site. Acredito que ainda hoje, no final da tarde, por volta das 6, 6 e meia, já esteja disponível. É só acessar e olhar lá embaixo, na área acabou de chegar, vai aparecer sempre as novidades para vocês. Se não entrar hoje, amanhã pela manhã já entra, tá? Porque o pessoal já levou para o site também. Mais uma opção de conjunto, e depois já usa quase com o meu bolo hoje, que tem mais um kit ali, e ela esqueceu de pegar. Agora você pega todas as cores, porque as meninas também não são obrigadas, não. Quase esquece, agora eu vou mostrar tudo. Mais uma leguinzinha de verão chegando, tá? Olha só. Muita cor e muita coisa legal, gente. Olha só que lindo esse. É a numeração 1, 2 e 3 da Dila, por 41 reais e 40 centavos. Esse kit contém 10 peças, tá? Então, na numeração 1, 2 e 3, e eu vou mostrar aqui algumas das peças, ó. A gente tem aqui conjuntinho de moletom, com a calça de punho. Ele aqui contém a blusa com zíper, esse daqui tem bolsinho lateral, e tem capuz também, tá? Escrita aqui na manga, na lateral também. Super fofos os detalhes do conjunto. Esse daqui que a gente acabou de mostrar no PLG, ó, tem no 1, 3 também. Olha aqui, ele tem esse detalhe, tá? Com esse rajadinho aqui na peça. Super fofinho, estiloso. Olha que graça. Deixa eu testar o bolso aqui. Também é falso, porque eu achei que talvez no 1, 3 eles abrissem o bolso, mas é, essa galera ainda não tem dinheiro pra carregar, então não tem necessidade de bolso. Olha só, esse outro também, verde, é uma cor aí, que é difícil de se ver o conjunto, tanto blusa quanto calça. Monocromático, e ficou tão charmoso, gente. Olha que lindo. Esse daqui, um verginho aí, pra variar nas cores, ó. Tem um detalhe no capuz. Esse daqui tem zíper, mas não tem bolsinhos, tá? Então, esse está saindo 41 e 40. 10 peças, as numeração 1, 2 e 3 pra vocês. E pra terminar, o quase que ele... Esse kit a gente vai chamar que quase que não entrou. Olha só, a gente tem esse legging cotton. São leggings de verão, tá? Então, são sem fanela de cotton, significa que é aquele tecido mais levinho. E aí, a gente tem opções tanto capre, quanto os mais longos, certo? 16,50 é o valor do kit. Ele contém 12 pecinhas, todas elas são Kili. E aí, ó, pra vocês verem, eu pedi pra Jaios abrir uma de cada cor aqui pra vocês. Olha que lindo esse... Esse arco-íris de cores aqui. E vocês veem que é tudo cor que vai super com menina. E dá pra combinar demais com as blusinhas aí pra vocês, tá? Olha só que lindezas, então. Então, lembrando, gente, que quando é de cotton, aqui, tá vendo? A parte interna, ó. Ela não tem flanela, não tem nada. Então, são ideais aí pra quem ainda tá curtindo os climas mais amenos, mais calorzinho. 16,50 é o valor. E são leggings do 10 ao 16, 12 pecinhas no kit. Esse contém poucas unidades. Então, não bobeiem, não fiquem sem. Quem quiser comprar, já quiser garantir, pode acessar o site ascona.com.br. Pode vir também até as lojas ou comprar pelo WhatsApp. Fica a seu critério, tá? Independente da forma que você precisar contar, comprar, saiba que pode contar com a gente aqui dascona. Estamos à disposição. E amanhã, de volta, com muitas novidades pra vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e amanhã eu tô de volta. Tchau!